O national Jeremy A suspense na crença A pressão A pressão O que é que é? O que é que a gente chegou? El goma O scre que é um bichão O fernão É o fernão Vai! Vamos lá! Vamos! Então Fernão! Caralho! Vamos! Vamos! Energia! Energia Fernão! Quase! Quase! O pulo foi tímido! O pulo foi tímido! A humanidade se queixou! Toma a vida! Vamos lá! Vamos lá! Cante de álcaras! F ч Ministro já não cans allowed, Dias ruins da nossa boca todos! Quem vai eu ir e escondi? Amém. 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 Calma aqui, não tem não. Não tem mais pra te chamar aqui. Passa um bar aqui. Vamos lá, que aí tem que te chamar isso aqui. Cara, essa linha, isso aqui vai dar um trabalhinho. Pera aí, vocês já sabem o que fazer também. Música 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 Aqui podemos ver algo que é a maior botão da cidade. Com um troncete em Pera. Música O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?